Isso é inquielo, sei lá, velho, jogar Apex, velho, foda-se, não adianta, mano, estompar os cara, velho, não adianta, jogar uma Apexinho, foda-se, vai, pode pular, pode é que tem muito nervo aqui, não, não tem, vamos me bicar pra cá, vamos me bicar pra cá, sempre na mesma casa que eu, né, cara, porra, mano, tu me joga aqui, velho, já tem alguém se fudendo ali, velho, pelo visto, que cara ruim, sério, horroroso, Matou alguém aí já? Morre É, horroroso, mas levou metade da sua vida, né? É óbvio, eu tava no soco, ele tava na arma, como é que eu não vou levar? Aqui que ele me deram, me deram o soco Ah, velho, isso é muito ruim, eu... É, relaxa, eu tava cheio de vida ali Tem dois Ai, é um só, holograma Meu Deus do céu Nossa, ainda bem que eu salvei o... Atrás, atrás, atrás Mas aonde, mano? Eu tô rushando aqui já, falou, mano Pera, era só esse bobo aí, tipo, na moral, o pai joga, hein, Juninho Caralho, eu peguei nada, velho Não, na moral, fala aí, Juninho Ai, tira a cara, tira a cara Ó, mano, abre... Não, Guinho, caralho, mano Dei na cabeça dos dois, dei na cabeça dos dois Ah, recua, fodeu, mano Pera, 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 pera Entra aqui O Guinho tá de sacanagem, velho Ah, eu vou ligar o... Eles são minha daça, eles são minha daça, bora lá, mano Nossa, dei muita bala, fechou Mano, eu não posso dar cara, não Porque eu tô sem vida nenhuma, velho O cara pode tá salvando aqui na smoke Eliminei, eliminei Boa, tem vida aí, velho Todo cebo do caralho Mano, eu tenho muita vontade de sobreviver Ô, na moral, mano Ô, eu jogo demais, meus, mano Se deixar, eu jogo o dia inteiro Caralho, cadê a munição dos caras lá? O Guinho já rapou? Já rapei, sim Tô cheio de coisa, o cara tava cheio de coisa Ô, mas na moral Caralho, joguei o fino do Bino Ô, eu tenho 40 balas numa arma e 20 na outra Vai ter quantos caras vivem? 28, vai faltar balas É aqui pra frente, aqui pra frente Não, pra trás, pra trás que a gente vai ser sanduichado É melhor a gente ser... Não, não, vai matar todo mundo, Guinho Chega aí, confia É aqui na cidade, cadê o Guinho? Guinho, vem aqui Tô indo, tô indo Aqui atrás também tem Matei Esse filho da puta, velho Matei, matei um aqui já Chegando aí Não se movimenta aqui, ó Tô vendo, tô vendo Pulou, pulou, pulou Atrás de você É Tô indo, tô indo Nossa, um pra direita Pra esquerda aqui, meu Ele tá pegando o bagulho dos amigos ali, ó Ah, cadê esse filho da puta, velho? Aqui, ó Ele foi erguer os amigos dele, mano Ele veio aqui, pegou os bagulhos e saiu correndo Tomou muito, tomou muito, tomou muito, tímida Tomou muito Ele tava com o shield, eu tirei o shield dele já Tomar no cu, levanta o Guinho Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ele tomou pra caralho Porra, mano, eu dei 200, 150 de dano Mas é porque ele tava com o shield Mas eu tirei todo o shield dele Tomou muito Eu dei muito, velho Ô, tá doendo esse gás aí, velho Que isso, mano Passou o cara aqui, viu Seringuei, bora, tô vivo Não deu nem pra lutear o filha da putinha lá Fez eu gastar bala pra caralho Ô, quatro squads só, hein Ó, os cara tão aqui Onde que eles tão? Eu, o Juninho chamou o drop Não sei nem mais o que eu tava ouvindo Porra, você é louco? Se eram os caras ou se era o drop É, eu tô falando sério, velho O bagulho tornou Porra, o bagulho chega Nesse lugar aqui é muito louco pra trocar tiro, velho Esse apertadinho Ô, como que é teu kill, Pimenta? Que funciona? Também não sei Os cara aparece Eu acho que nós pegamos A gente pegou o high ground aqui, hein, mano Sem sanduíche, sem sanduíche Ô, joga a cura aqui, ô, Juninho Joga aí, dropa aí, dropa aí a cura Dá pra ficar fundo Aí, tá, Mac Valeu Aqui, ó, tô vendo, tô vendo Uta, 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 Pimenta Ah, tô vendo São dois, são dois Eu vi dois Pegar os caras à costinha aqui, fi Viro eu Derrubei Tem me atirando Tomou um monte, tomou um monte Tomou um monte Tomou um monte, tomou um monte Tá sem vida, Pimenta Vira o chute de B, tá na vida Boa Pera, relaxa, só corre, só corre Ô, cara, tá meia dasco Tá meia dasco aí, ó, aí, ó Ele tá meia dasco, tá muito meado Mata ele primeiro Tem um tiro desse mapa Derrubei Caiu geral? Não, não, tem um vivo, tem um vivo Revive, revive, que eu sou lowlife demais Ô, ô, ô Caralho, batei oito Ó, o cara pediu drop aqui, o cara pediu drop aqui Se você pegar, Pimenta, tem uma arma lendária aí, provavelmente É do jogo, tem lendária aí Caralho, viado Tem uma muito meia aqui, velho De quatro palas É com M? É, Mastiff É, essa Mastiff é uma 12 e ela atira 150 no peito e 300 na cabeça Eu tenho também ali aqui, a Pimenta, eu tô com ela também, ó É? É chave essa daqui? 150 no peito e 300 na cabeça Ô, bota fé que o cara tá nessas casas aqui, hein, mano Hum, por cento, ele vai ter que sair, hein Ele vai ter que sair, pô Não tem um granada, velho Ô, vou pegar o avião aqui e é nóis, mano Que avião balão? É Mano, acho que é troll, acho que é troll, acho que é troll Ele é troll, velho, eu vou achar o cara, viado Vamos ser o cabelo da casa, mano, vai fechar a safe, vai ter que sair, mano Subi, subi Quer ver? Ô, peguei o high ground Ô, Guinho, brota aqui, ó Ah, não Ah, tem tempo, não dá, não dá Aff, não dá pra ficar no high ground mocado, velho Ah, tem tempo, volte para a batalha Mó merda, né, velho Pô, ia ficar mocadinho ali, viado Nossa, lute pra caralho aqui, velho Pô, sério que você tá luteando nesse tempo de jogo, Guinho Óbvio, eu tô sem nada, cara Você não entendeu que eu morri ali Ô, namoral, vou voltar, hein Ah, tô vendo, tem dois Se eu vou voltar em 1% Puta Aí, falou Vou pegar os cara à costa Ó, a mulherzinha aqui Derrubei um Boa, boa Derrubei Ó, o que? Ó, o que? Ó Tirou de cabeça Chama Aí ele extraiu, não O pai extraiu, fala aí O pai tá vindo na crescente, fiote Pô, vou cair primeiro que esses caras, hein, mano Vou assim Ah, velho, não peguei item, velho Peraí, Pimenta, eu tô conseguindo O cara tá me metendo bala aqui, velho Eu trolei, velho Matei um, matei um Matei todo mundo Matei todo mundo Matei todo mundo Ó, tem um amigo dele aí, velho Ó, essa minha ult é broken, hein, mano Consegui te salvar no meio da fumaça, velho Ó, jogaram o bomba aí Caralho Ai, buceta Ai, ai, juninho, joga o bagulho aí, mano Ó, tem cara em cima da casa aí, velho Nossa, fodeu, velho Ai, ai, já vi Caralho, viado Puta que pariu, mano Tomou um, ó Ah, aqui tem pegada, viu Dois minutos Dois minutos, dois minutos a pegada aqui É pra cá, é pra cá, é pra cá Ai, caralho Ai, ó Tá na puta, velho Nossa, que rajada, caralho Tá sem vida ali, ó Na frente ali, ó Aqui, atrás, 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 atrás Três, 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 três Nossa Nossa Nossa, eu tô muito bom, velho Pega, 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 consta Nossa, eu tô muito bom Nossa, com dor na bunda, mano Pera aí Pô, cadê a voadura, mano? Pegar a travesseira aqui, cara Ó lá, 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 lá Aqui, ó É, vou tá Lá na smoke tem por aqui, ó Aqui, ó Vai em cima, lá Acertei muito na smoke Tem aqui, 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 ó Ah, nem fudendo, mano Me convidaram Não, sério Vou deletar o alemão O alemão me convidou E meu jogo O cara cheio Tava com nove fios, velho Ah, ninguém mandou Eu tô aceitável Ai, bug Aceita sozinho, cara Sério O alemão, seu filha da puta Caralho, cara Sério, tô trolando, mano Por que você faz isso, velho Sério, vou te deletar, mano Vai tomar desculpa Nossa senhora, Juninho Caralho, você matou todo Caralho, aqui nós é cavalo, fiante Vamos lá então, doidão É que ele estava trocando com o outro, pô Ah, então você é o lixo Não, eu peguei uns caras na A Na do X, cara, né, fiante Como que eu tiro essas modificações? Que desgraça, cara Sério, a porra do meu ranking, mano Eu ia pegar top few, velho Da minha vida Caralho, ganhamos Caralho, sua filha da puta Boa, porra Chama Chama, caralho Tá ligado, eu joguei demais Nossa, mas eu peguei os caras de costa Pau, pau, pau Ô, tamo ganhando, fi Já é a segunda que nós ganha, fi Ô, sério, sabe o que acontece? Quando o cara invita Eu tava, tipo, tomando bala Eu apertei S pra virar as costas Para de ir, cara Satisfação, mano É por isso que eu tô começando a excluir os caras aqui Vai, vem É só deixar o offline, cara Deletei, deletei Tô falando sério, deletei